Esse vídeo aqui é uma zoeira cara, relaxa, eu sou flamenguista, nem ligo pra futebol Você que for vascaindo, não fica bolado comigo nesse vídeo, você que é meu seguidor, que é Vasco Vamos deixar de lado essas brigas sobre futebol, vamos só curtir o vídeo Foi engraçado, fui lá na casa dos meus amigos, eles são vascaíno doente Aí o Botafogo ganhou na final, vocês vão ver que maneiro que foi Eu não fui pra secar Vasco, não fui pra secar Botafogo, não fui pra secar ninguém Eu nem ligo pra futebol gente, eu mal vejo o jogo da seleção brasileira Então você que chegou novo aqui no canal, não precisa sair xingando aí Ah, vai do flamenguista, tirando onda com o título dos outros Relaxa cara, eu não tô nem aí pra futebol, não sei o nome de nenhum jogador do Flamengo Esse aqui é só um vídeo zoeira com os meus amigos, na casa de um amigo meu que é Vascaíno doente Então fica aí com o vídeo, e é nóis, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo Parabéns a todos os Botafoguetes aí pelo título do Carioca É nóis, curte o vídeo aí, vai! A única vez que você do Botafogo conseguiu tomar a bandeira do barco, não é agora? Caraca aí, vai pro lixo hein, tamo junto, também acordei agora É, era aí minha cara amassada Eu acordei, 2h50, aí eu levantei e falei, caraca os moleques já tão lá, mano A gente mandei mensagem, você não respondeu Mandei mensagem pro Saline, não, tô no mercado Eu falei, oxe, você não ia sair uma e-mail? Caralho, você acordou? Lá, esperando a moça do Rafael Eu falei pra Natália, tava puto lá, eu falei assim, se demorar 5, 10, 3 horas eu vou meter o pé Caralho, eu tinha falado ontem assim, eu tinha falado, ué, problema é de vocês dois, porque eu falei assim, que aí cedo vai cedo que eu vou de Uber depois Viu? Ponto final Ponto final Ponto final Eu falei, tá ali pra dar só a roxinha, deixa ele ali, Uber, 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 Uber... E da outra acho que um campeão, um de Flamengo, é item de Flamengo É sempre, é boa pressagem pra Uber, Uber pra ver bom pressagem Só tranquilo E só pra enchar o saco mesmo pra ficar com vocês É que até agora eu não falei o que a gente tá fazendo, hoje é a final do carioca Vasco e Botafogo A gente vai ver aqui na casa do André Só que eu sou flamengo Bolinha é Botafogo, Salinha é Vasco E André é Vasco aí, pendurou várias camisas do Vasco Ali, aqui E eu vim de Flamengo só pra encher o saco Eu não ligo pra futebol, vim só pra ficar com eles Cadê a Lu? Tá fazendo... Prova? Não, vai fazer um concurso, o João na Glória Ah, tu falou que ele ia fazer alguma coisa ou outra Acho que mais de 4 horas Show Tá com a banda Oi, Kéfera Kéfera, Kéfera Tá de chuquinha O pelinho dela tá massinho Atenção 43 do primeiro tempo Um expulso do... Não, eu tava olhando Fala aí, 3 jogador do Vasco Ah, não seria nem do Flamengo? Seria nem do Brasil, velho Olha lá, vamos lá no lugar Ficazú Eu não sei, cara Viásco Eu não sei não Paulão, Bracinho de Júnior Eu não seria nem do Flamengo, pô Eu não curto futebol, menino de futebol Ah, eu não sei, velho Você sabe, você sabe? Você sabe, você sabe? Você sabe? O maluco chorando, velho Tomou-lhe uma pernada na panturrilha Entrou a trava de chuteira O maluco tá passando mal chorando O maluco tá passando mal chorando O maluco tá passando mal chorando Duas bandeiras Vasco vai ser campeão Salim trouxe duas bandeiras de casa Cheio de... Eita Vai acabar o jogo Preparados pra comemoração? Pra comemoração Tô tentando Vem de camisa do Flamengo pra setar Vem de camisa do Flamengo pra setar Tá bom Amém Déso Vem de camisa do Flamengo Vem de camisa do Flamengo A luta da sonda, basta... Glória a noa! Glória a viajou! Glória a noa! Glória a ver! Glória a na viajou! Glória a구! Glória a né豪 águia! From where we began oh I'll tell you all about it Quando eu te vejo de novo Quando eu te vejo de novo Nesse Andy Ficar puto é pior cara Calma e vai pra perna Vermelhão Calma Calma Salinho Pega lá no quarto ali em cima A cobertura aqui não vê desceu você vê tudo você não perde Os melhores momentos do jogo Nossa senhora Nossa senhora Meu amor Nunca foi tão batafogo quanto hoje Ooooooooo Aqui é batafogo Aqui é batafogo Caraca maluco Caraca maluco Caraca maluco Caraca maluco Como é que ele tava Como é que já desmotiva Moleque Na hora que tu tirou a fora Caraca maluco 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 4 segundos foi gol aqui. Nossa, velho. Vai começar os pênaltis e a gente vai fazer aqui um react. Um react dos pênaltis. Vou deixar a câmera aqui pra pegar a reação da galera. Batou! Vamos! Vamos! Essa paleta é a 8,7. Eita! Vai! Matinho aqui é o Ronaldo, vamos mostrar um. Vamos! Vai! 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 Matinho Silva, com a presença do Batemira! Batinho! Matinho! Batinho mal, Matinho. Matinho Silva, com a presença. A responsabilidade do Junso agora é enorme. Vai, Martinho, vai, Martinho, já pegou um, Gilson vem na Martinho, terceiro pênalti para o Botafogo, vai, vai, 2 a 1, Vasco, Gilson, uma distância, Gilson, bateu, gol, é, do Botafogo, Matinho, bateu, chegou, veja mais uma vez, Galvez, segou com apoio da torcida do Vasco, não acabou com o canal, peraí, para fora, porra, caralho, porra, tem goleiro, tem goleiro, porra, desce aí na moral, brilha aí, tem goleiro, Título Carioca, Vasco e Botafogo, Martinho! Goool! Edo Botafogo! Ae, moçou a fura aqui no Maracanã, vamos ver uma sua parte, tá 3x2 no Botafogo. Vasco pode passar agora com Iago Pikachu. Martinho devolveu, tá ali no cabelo, vai perder! Iago Pikachu, goool! O Edo, Vasco, 3x3, tá tudo igual! Pela cobrança de Iago Pikachu, e a torcedora vai a loucura aqui no Maracanã. Ele já viu, 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 ele já viu uma bacana de Iago Pikachu. Agora a responsabilidade é total, se o gatito pegar, acaba! O Vasco tem que fazer pra que as cobranças se tornem alternadas, uma a uma. O Brasileiro Henrique, lateral de 23 anos. É imensa a responsabilidade do Henrique. A ação tá toda em cima dele nesse momento. A torcida do Vasco tá acreditando no Maracanã também. O Maracanã, vai perder! O meu filho! O Gão! 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 Deu ruim! Deu ruim! O Gão! Cara, ele tá na boca! Tô com muito estranho assim! Ninguém te batou! Alguém! Talvez ninguém te batam! Alguém! Alguém! Que pariu! Alguém! Alguém! Que pariu! Alguém! Alguém! Caralho! Alguém! 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 Porra, porra, porra! Porra, porra, porra! Uhul! Nunca fui tão bota-fogo quanto hoje! Brincadeira da parte, gente, mas... Eu nem ligo pra futebol, é só pra sacanar os amigos mesmo. Eu nem ligo pra futebol. O que que a gente é? O que que a gente é? É campeão carioca, porra! A tomar o viado, viado! Ai, ai, fogão! Dei nada, dei nada, sai bandeira! Fogo, fogo, fogo! Parabéns, dois bota-fogo, gente! Tá bom, tá bom! Eu não gosto de ver gente chorando, então tá bom! O que que você tem a dizer, André, pros seus pais? Eu tenho a dizer que eu não gosto de ver gente chorando! Eu não gosto de ver gente chorando! Ah, meu Deus! Pelo menos nessa final o André não quebrou nada, não quebrou a televisão! Eu nem posso, acabei de pagar, velho, nem posso! Pelo amor de Deus, eu nem posso! Vai pra próxima, vai pra próxima! Fogão! O que? Jogão, jogão! O que que foi? O que que é, cara? Que que é isso? Ah, eu sei, eu vi na hora! Então, o André, ele quer falar um negócio aqui... Eu vou, eu vou editar só essa parte, manda no WhatsApp, pra tu mandar nos grupos! Fala aqui na luz aqui! Botafogo, por isso é que tu és e hás de ser! Nosso imenso prazer! Deixa o pessoal parar de cantar a cantiga de Niná aqui em casa! Os bilhões de nós, cês tão velho! Vai! Peraí, peraí! Fala aí o jogador, o torcedor do Vasco, você tem a dizer aí, vai! Luiz Roberto, você é muito chato, cara! De boa! O negócio de... Sabe de quem? Eu tô vendo o lance, velho! Eu sei de quem é o gol! Eu sei quem fez o gol! O Brasil sabe quem é o gol! Globo, o que que você quer de melhor? O Brasil que eu quero é o que o Luiz Roberto... Para com essa porra! É gol de... Sabe de quem? Eu já sei de quem é, velho! Eu tô vendo o cara que fez o gol, velho! Correndo, comemorando! Ele caiu, capotou, a bola tá no meio de campo e tu tá gritando ainda! Sabe de quem? Véi! Para com essa porra! O que que você tem pra falar pra ele? Pô, velho! De boa, aprende com o Luiz Carlos Júnior! É gol, gol, acabou! Seja... Seja... Seja e menos! Seja e menos! Seja e menos! Acabou? Acabou? Agora, quero te falar uma coisa... Itabelas! Quando você falar... Sabe de quem? Sabe de quem? Sabe de quem foi o gol? Dos negros, lindos, maravilhosos! Isso aí tabelando, tocando! Seu viado! Acabou... Acabou a zoeira agora! Só zebra! Acabou a zoeira agora! Minha madrinha, dona da casa, chegou! Tava fazendo um curso o dia inteiro! Já chegou aqui gritando... Fogo! Fogo! Minha madrinha linda também é flamenguista! Tinha que ver aqui o André, mano! Quando o jogo tava quase acabando, eles catando bandeira já, o Botafogo fez o gol! Olha eles! 48 segundos tempos, os caras meteram um gol! Pô, cara! E pior que a gente tava ouvindo o gol antes, lá no outro bar! E o pessoal aqui em cima também! É! Errou! Não, mas detalhe! Aí ele xingou metade do Whatsapp, mandou áudio pra umas 10 pessoas no Whatsapp! E falou, acabou! E falou pra gente! Tô ligando não, pô! Normal! Arran aí! É normal! É normal! É normal o Sobren, ele gosta! Errou quase tudo! Fábio Ceverdo! Fábio Ceverdo! Errou quase tudo, André! Falou que deu pra mim! É tão fácil não lembrar Que a vida logo passa e ninguém vai te esperar Longe de casa, perto do mar